A permanência da Grécia na zona do euro se tornou um dos principais assuntos em debate nos dias anteriores às eleições legislativas do país. Enquanto isso, a cidade de Volo, situada no centro da Grécia, já utiliza há meses um sistema alternativo à moeda única. Os moradores adotaram um sistema de trocas no comércio que funciona como um cheque pessoal para adquirir produtos e serviços, mas não é permitido no pagamento de impostos. Um inventor da chamada Unidade Local Alternativa, Yanis Grigoriu, afirma que o sistema é complementar ao euro e tem o objetivo de dar mais oportunidades às pessoas. De acordo com as últimas pesquisas sobre as eleições legislativas, os gregos estão divididos entre o Partido Conservador e a esquerda.